Esses dois companheiros, nós tivemos mais dois que infelizmente não podem estar presentes Mas a gente vai homenageá-los e eu vou passar o microfone pra eles Ele está sendo apresentado pela família do Futebol das Quintas E eles também têm o direito de se apresentar Meu padrinho, meu amigo, como é que eles estão se situando em relação ao Futebol das Quintas Vai lá PC, vai PC Boa tarde, eu queria agradecer e se recepcionar com tanto carinho E ter tido a oportunidade de conhecer amigos maravilhosos E o principal é o meu sócio, o José Mais conhecido como Orlandi É isso daí PC, falou Vamos lá Pessoal, boa tarde Sinto-me lisonjeado E grato Por pertencer a esse grupo E por esse grupo ter me recepcionado Tão carinhosamente Graças ao meu padrinho, senhor Agradeço a todos E muita grande honra Obrigado Isso daí Falou